As evidências de que é necessário um conjunto de ações, de iniciativas para pôr as contas públicas em ordem e para que o Brasil volte a gerar emprego, tenha investimento, essas evidências estão cada vez mais fortes e cotidianas. Então, já discutimos, vamos continuar essa discussão, já mostramos que educação e saúde estão preservados, saúde haverá inclusive um ganho adicional para o ano que vem no investimento na área. E nas outras áreas, o Congresso Nacional, nos orçamentos sucessivos, poderá fazer mudanças acrescentando recursos ainda maiores para a educação, para a saúde e para outras áreas. Claro que para isso vai ter que retirar recursos igualmente equivalentes de outras áreas. Nós temos que votar essa emenda constitucional até o dia 13 e 14 de dezembro e nós vamos fazer isso. Há um compromisso, e eu já pude verificar que é de uma grande maioria do Senado, que é um compromisso com o país. Se nós não entrarmos no ano que vem já com a PEC do teto, a qual deve-se seguir a mudança na Previdência, dando à Previdência condições de sustentabilidade e logo em seguida também legislação trabalhista, favorecendo o emprego e atraindo o investimento para que o emprego possa realmente acontecer, o Brasil vai entrar numa crise profunda, eu não tenho dúvida.